Algo que desperta uma alegria no meu coração é saber que a gente trabalha com gente do bem. E a família evangelizar são essas pessoas que amam o que fazem. Por isso, eu te espero no nosso próximo Alma Sonora com mais música, com mais convidados, com salmo, com a música que toca na sua alma, na alma do Brasil inteiro, porque eu acredito fielmente que a música chega aonde a palavra não alcança. Um grande beijo, um grande abraço e vamos terminar com música do querido, amado Diego Fernandes, aqui no nosso Alma Sonora. Até semana que vem. É isso, não é só saber, mas é viver e fazer experiência. É alma, é alma sonora. Quero sentir o calor da tua presença Não só saber, mas viver a experiência Em minhas quedas, o Senhor sempre me alcança É pura misericórdia Amor que não se cansa Perdido estou Tão grande amor Completamente apaixonado Completamente apaixonado Perdido estou Perfeito amor Completamente apaixonado Completamente apaixonado Mais que servo amigo Mais que servo amigo Me chamas pelo nome Caminhas comigo Mais que servo amigo Sou mais que servo amigo Me chamas pelo nome Me chamas pelo nome Caminhas comigo Caminhas comigo Jesus Meu melhor amigo Perfeito amor Perfeito amor Perfeito amor Legenda Adriana Zanotto